Bem-vindos ao incrível Circo Digital! Você está preparado para ver algo sensacional? Mas que belinha! Você vai ver do mesmo jeito. No show de hoje nós vamos ter um performance direito. Opa, acenário é errado para vocês. Um, 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 um. Agora, senhoras e senhores, o nosso performance é aqui, Apomine, que vai fazer algo incrível. Entendi. Bom, parece que nós aprendemos algo com esse teste. Glitzy apresenta uma nova série de humor dark criada pela Grisworn, o incrível Circo Digital. Em breve.